Se desejas conhecer a mensagem do Senhor Tua alma enriquecer na verdade e no amor Ler a Bíblia teu fervor Ela vem alimentar tua vida redimida O Senhor vai exultar Ler a Bíblia teu fervor Ela vem alimentar tua vida redimida O Senhor vai exultar Se almeja alcançar as promessas de Jesus E pretendes caminhar sobre a proteção da cruz Ler a Bíblia teu fervor Ela vem alimentar tua vida redimida O Senhor vai exultar Ler a Bíblia teu fervor Ler a Bíblia teu fervor Habitar com o Senhor Junto dele sofrer No mais rico e pleno amor Ler a Bíblia teu fervor Ler a Bíblia teu fervor Nela vem alimentar tua vida redimida O Senhor vai exultar Ler a Bíblia teu fervor Amém.